Fala galera do canal do Bicho Paulistano, eu sou o Loco de Pedra e bem-vindos a mais um vídeo. E é isso mesmo que você está vendo. Hoje nós vamos falar sobre cristais no cérebro? Esse cara deve ser louco, né? Antes de começar o vídeo, deixa sua curtida, se inscreva no canal, ligue lá o sininho das notificações para sempre ficar de olho quando sai vídeo novo. E vamos começar o vídeo. Pois é, eu realmente tenho cristal no meu cérebro. E uma novidade para você, você também tem. Todos nós temos, né? Isso foi uma descoberta feita por um médico brasileiro, inclusive, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. E ele fez uma tese de mestrado em 1998, ele estudou lá na USP, que o título da tese é o seguinte, peraí que o título é cumprido pra caramba. Estudo da estrutura da glândula pineal humana empregando métodos de microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura, microscopia de varredura por espectrometria de raio-x e difração de raio-x. Esse é só o título, né? Imagina o conteúdo que tem lá. Pois é, esse médico brasileiro, ele descobriu que nós, seres humanos, temos bem pequenos, temos microcristais dentro da nossa glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que fica bem no meio do cérebro, praticamente. E ela, dentro dela existem estruturas de tecido cognitivo, que dentro possuem microcristais de apatita, né? A apatita, ela é um grupo, na verdade, de pedras, que a gente comumente chama de apatita, se referem, na verdade, às apatitas de cálcio e fósforo, ou seja, são fosfatos de cálcio, que é o exemplo desta daqui. Essa daqui é uma fluoroapatita. Ela tem cálcio, fósforo e flúor, formado num sistema de cristalização hexagonal. Existe o grupo das apatitas e existe o supergrupo das apatitas, que também estão inclusos minerais do grupo generalizado, que são fosfatos, arsenatos e vanadatos. Eu tenho uma outra pedra que é um fosfato, que essa daqui é chamada, comumente, de pedra da coceira. Ela é uma fosfociderita mineral que é basicamente fósforo e ela se desfaz facilmente, né? Como ela não está numa estrutura muito bem cristalizada, ela está bem semipreciosa mesmo, ela se esfarela com muita facilidade. Mas existem até gemas dessa pedra, inclusive, que são muito bonitas, muito legais, tá? Mas por que é a pedra da coceira? Porque o fósforo faz, irrita a pele, da irritação na pele. Então você mexe na pedra, se ficar esse pozinho e você ficar mexendo na sua pele, se coçando, você vai ter mais coceira porque o fósforo, ele irrita a pele. Então é isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E da próxima vez que alguém perguntar se você tem bola de cristal, teoricamente você tem. São pequenos cristais no cérebro, mas já é considerado uma bela de uma descoberta, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido um pouquinho mais sobre essa maravilha que é ter cristal no cérebro. Olha que coisa legal. E eu me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.